Música Jeff nasceu em Milwaukee, Scolson, no dia 21 de maio de 1960, filho de Lionel e Joyce Dammer. Quando tinha aproximadamente 13 anos, ele se envolveu em uma briga com 3 garotos em sua nova cidade, na qual eles haviam acabado de se mudar. No meio desta briga, Jeff esfaqueou dois meninos levemente e o terceiro ficou com uma lesão no estômago, depois de um soco que levou de Jeff. Um tempo depois do ocorrido, a polícia bateu na porta de sua casa, seu irmão mais velho pegou toda a culpa e colocou em si próprio. Mas Jeff ficou se sentindo culpado e sentiu um sentimento muito estranho na hora de dormir. No dia seguinte, ele foi a uma festa de várias crianças. No começo ele era o excluído, mas depois ele começou a brincar por pedido de sua mãe. E no meio da brincadeira, ele escutou um barulho de rolamento do lado de fora da cerca. Eram os 3 meninos de novo e um deles olha e fala para Jeff. Olá, Jeff. Acho que temos algo para resolver. Dois deles estão armados e o outro está com uma faca no meio da festa e eles começam a brigar. Um deles espanca Jeff com garrafas em sua cara e ao mesmo tempo fala Vamos, Jeff. Brigue comigo. Levante-se, Jeff. Até que Jeff se levanta com um rosto repleto de sangue. Todas da festa ficam olhando para eles. Mesmo sabendo disso, dois garotos levantam as armas e começam a disparar contra Jeff. Jeff saiu correndo, subiu as escadas e se trancou no banheiro. Pegou a primeira coisa que viu na sua frente para que pudesse usar contra os garotos. Jeff saiu do banheiro e deu uma pancada com o objeto que pegou em um dos meninos. E de repente, ele sente sua pele ardendo. É quando ele percebe que jogaram muito álcool em seu corpo. Logo após, Jeff pega a faca que estava na mão de um menino e esfaqueia o mesmo. Quando o menino cai, ele começa a dar risada. Então Jeff pergunta, o que é tão engraçado? E ele responde, o que é engraçado? Engraçado é que você está coberto de álcool. Então ele pega um isqueiro e joga no corpo de Jeff. Jeff desce as escadas em chamas e a última coisa que ele vê são seus pais tentando apagar as chamas de seu corpo. Quando ele acorda, ele está no hospital com um gesso na maior parte de seu corpo. Quando é hora de tirar o gesso, sua mãe se apavora e grita no quarto do hospital. Jeff vai no banheiro e se olha no espelho. Ele fica calado e seu irmão fala, Ah Jeff, até que não é tão ruim. Jeff responde, não é tão ruim? É perfeito. Combina totalmente comigo. Toda sua família surpreende com sua reação. Voltando para casa, de noite, sua mãe escuta um barulho vindo do banheiro. Decide ver o que é. Chegando lá, vê Jeff com a boca toda cortada e pergunta, Jeff, o que você fez? E ele responde, Não está vendo, mãe? Agora eu sempre irei sorrir. E eu não estava conseguindo me olhar, então eu queimei minhas pálpebras. Por quê? Não estou bonito? E ela responde, Sim, está lindo. Voltando ao quarto, ela conversa com o pai de Jeff e conta que o menino se cortou e que está horrível. Jeff escuta e então grita, Você mentiu para mim? Essa foi a última coisa que ela viu. Jeff foi correndo para cima de sua mãe e a esfaqueou junto com seu pai. Seu irmão acordou com os barulhos, mas fingiu que não havia visto nada. Tentou voltar a dormir. Quando abre os olhos novamente, vi a faca apontada em sua cara. A última coisa que ele escutou foi Shhh Vá dormir. Tentou voltar a dormir.